Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu vim aqui divulgar o meu ASMR personalizado, que você pode pedir no meu e-mail, e aqui tem alguns links que são ASMR caseiro, que é o caseiro tradicional que a maioria gosta, que são 30 reais por 10 minutos, você seleciona o gatilho que você gosta, e a gente pode fazer ou em forma de vídeo ou em forma de áudio, daí fica da sua escolha. E o valor é fixo. Tem o ASMR com mic, que ele é com microfone profissional, que o áudio ele sai mais... sai melhor na verdade, né? E tem pessoas que tem preferência. Ele é 40 reais por 10 minutos também, e é o mesmo esquema, pode ser ou por áudio ou pode ser por vídeo, você escolhe os gatilhos e fica da sua escolha. E tem os outros também, que são os lens link e o chupando piruleto, que são 100 reais por 10 minutos. Eles são esses valores porque a maioria leva pro lado sensual, então, né, tem que ser esse valor. Eu não faço pra mais de 18 e nem sensual, ok? Então, eu vou deixar o meu e-mail aqui na descrição do vídeo, pra vocês entrarem em contato comigo, e quem quiser pode pedir o seu ASMR personalizado e que eu respondo todo mundo tranquilamente. E é isso, gente, eu decidi fazer essa opção, porque, né, eu não tô ganhando nada com o YouTube, né, porque eu sou nova aqui, e... Bom, os boletos vencem, os boletos vencem, e eu preciso pagar eles, né? Então é isso, gente, me chamem no meu e-mail, que eu respondo todo mundo, e beijo no coração da Solita. E mais uma coisa, se torne membro do canal, que lá eu vou postar vídeos que aqui na plataforma não pode, né? Então é isso, gente, beijo no coração.